E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Jair de Ação e sejam bem-vindos à sexta parte da série de gameplay de Super Mario World. E bom, pessoal, no vídeo passado nós concluímos a Floresta da Ilusão, ativamos o Interruptor Azul e também derrotamos o Quinto Chefe, além de termos iniciado a Ilha do Chocolate. E aqui nós estamos dando continuidade. Então vamos aqui escolher a fase da Casa Fantasma. Bom, pessoal, essa daqui já é a segunda vez que eu tento gravar, tá? Tentei gravar ontem, cara, e a raiva que eu passei foi gigantesca. Consegui chegar no próximo castelo, né? E... É... Dei Game Over, cara. Simplesmente Dei Game Over. Com 51 vidas, Dei Game Over. Porra! Tudo isso? Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Então vamos aqui. Bom, como eu havia falado, é... Eu tenho Game Over, tá? Na fase. É... Jogando no próximo castelo. E... Eu resolvi... É... Regravar aqui hoje, porque... Além de ter dado Game Over, É... O vídeo tava ficando enorme, tá? Deu quase uma hora de gravação. E meia hora foi naquela fase lá. Então decidi, é... É... No vídeo... Nesse vídeo aqui... É... 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 Temos que entrar naquela porta ali, ó. Bom, já chegamos no segundo cenário. Nesse cenário aqui... É... Você tem que atrair esses blocos aqui, ó. Pra um certo local. Eu acho que eu não preciso fazer isso, né? Porque eu tenho a peninha. É... Eu acho que eu não preciso fazer isso, não. Só deixar aqui os fantasminhzinhos ali saírem. Isso. Porque com a peninha... Eu poderia pôr não, né? Poderia. Vou atrair ter que atrair os blocos. Vamos lá atrair eles. Não vai ser muito difícil, né? Vamos lá. Vamos lá. É... Enquanto você tiver de corte pra ele... Os bloquinhos vão se movendo, tá? Porém, se eles encostarem em você... Eles causam dano. É... Igual aconteceu aqui, ó. Eu acho que aqui já dá pra subir. Deu. Certamente deu. Conseguimos chegar no final da fase. Tentar cortar aqui a fita. Isso. Pronto. Passamos aí da casa fantasma, né? Ainda bem. Só que eu vou ter que voltar, tá, gente? Pra mim pegar uns checkpoints. Checkpoints não, é. Uns powerups. E também pegar o Yoshi. Então vamos lá. Uma eternidade depois... Bom, pessoal. Estamos aqui de volta. Então vamos aqui, né? Na segunda fase, né? Daí do chocolate, né? Então vamos aqui selecionar. Bom, vocês puderam ver... Que essa fase aqui... Ela é uma fase de... De ponto vermelho. Porém... É... Ela meio que tem um... Um ranking interno, tá? Que dependendo do tempo... Que você leva pra conseguir passar ela... É... De certos cenários, né? Você é teletransportado para áreas diferentes. Se você... Demorar muito pra avançar... Ahn... Você é levado pra o caminho normal do jogo, tá? Da fase. E, né? O nosso objetivo é passar pelo caminho normal. Certo. Tá bom. Vamos aqui. Vamos ver o que tem aqui nesse bloco. Nessa moeda. Nada demais. Vamos engolindo esses dinosinhos aqui. E eu acho que é um dinossauro engolindo dinossauros, né? Beleza. Toma essa. Espera que ele descer ali. Isso. Vamos passando aqui devagarinho. É, aqui é cheio desses dinos, cara. Toma essa. Quase, cara. Quase que o bicho ali me pega. Vamos entrando aqui no próximo canto. Essa aqui é a última sessão da fase. Essa aqui é cheio desses... É... Power Ups, né? Não sei se isso é pra... Atrapalhar ou pra ajudar, né? Mas... É. Acabei pegando sem querer. Só vai. Agora chegamos no final da fase, né? Calma. Isso. Dá o slowdown aí. O jogo poluiu a tela, né? E dá um slowdown tenebroso. E passamos, né? De mais uma fase. Essa aqui foi bem tranquila. Não foi tão difícil, né? E bem que assim tem mais uma atolagem daquelas, tá, gente? Nesse ponto vermelho aqui. E o que interessa aqui, né? O caminho... Secundário da... Da fase, tá? Porém... É... A passagem secreta aqui... O caminho secundário não é acessível através de chaves, tá? É acessível através de um outro item. Outro item não, né? De outro... De outro... Local. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Fica bem no finalzinho da fase. Só que antes eu vou engolir esse casco azul, né? Como você deve saber que... O poder secreto... Do Yoshi é revelado, né? De acordo com a... Com o casco... Com a cor do casco da tartaruga que ele põe na boca, né? E o azul faz o Yoshi voar, né? Que é o melhor de todos. Calma. Tem que achar aqui um local bom pra descansar. Vou cuspir isso aqui. E pegar esse outro. É... Por que que eu tô fazendo isso? E eu sei lá... Bom... Eu tô cuspindo, né? Então pega o meu outro casco. Se o Yoshi ficar com muito... É... Dentro da boca. Ele vai acabar engolindo, tá? Aí você tem que ficar em tempos em tempos, é... Pausando, né? No meio do caminho. E... Cuspir o casco e engolir de volta. Senão o Yoshi engolam. E ele perde a habilidade do... Especial do casco. Calma. Vem aqui já tem um power up. Acho que eu tô chegando no final da fase. É... Realmente cheguei. Vocês podem ver que tem essas setas aqui, né? Não, eu nunca nem vi. Tem até uma tartaruga azul aqui também, ó. Essas setas aí indicando, ó. Pro caminho verdadeiro da fase, ó. Que é por aqui, ó. Você vai por aqui. Na maciota, né? Vai indo. Vamos ver? É, chegamos. Vou pegar essas vidas aqui. Pronto. E... Passamos da fase, né? Além disso, liberamos o bônus. No vídeo que eu tava gravando ontem, eu não consegui nem liberar o bônus, cara. Foi triste, ó. É, já vi aqui. Só consegui uma vida. É, melhor do que nada. É verdade. Menos mal. Agora vamos pra esse mini castelo, tá? Uma fortaleza, né? Eu não lembro se ela é... É, ela é meio chatinha. Tem que tomar um pouco de cuidado. E esses... Esses espetos aqui, ó. Esses espetos são bem trolls. Passando devagarinho. Aqui já é uma parte que a... Os blocos já ajudam, né? Calma. Aqui já tem os foguinhos do bônus. Então, eu lembro desses foguinhos. Calma. Isso. Na paciência, eu chego lá. Calma. Só tá esse carinha aqui. Aqui eu tenho que passar correndo. Desse jeito. É, mas esses foguinhos aqui atrapalham pra caramba, cara. Calma. Isso. Calma. Tô chegando no finalzinho da fase. Lembra que essa fase aqui não é muito comprida, né? Chegamos no checkpoint. Menos mal. Isso. Aqui já é outra parte em que os bloquinhos dos interruptores influenciam, né? Calma. Muita calma nessa hora. Esperar o bichão pular pro outro lado. Isso. Pegamos a peninha. Deixa isso aqui passar. Caiu aqui. Pra pegar mais uma pena, né? Até porque é uma pena reserva aqui. Ela vai fazer uma ajuda tremenda. Cuidado. Os bloquinhos sempre ficam pulando do mesmo jeito, tá? Aqui já é outro local, né? Que... Que tem influência ao lado. Calma. Deixa o negócio passar aqui. Isso. Vocês podem ver que eu tô caminhando demais, né? Mas... Cara, tem que... Tem que jogar seguro, cara. Bora, filho. Desse aí, por favor. Isso. Isso aqui já é uma longa, ó. Calma, filho. Pronto. Aqui já facilitou um pouco as coisas. Aqui também, né? Calma. Pronto. Peguei uma peninha. Peguei a outra. E chegamos no portão do chefe. Bom, chefe aqui, ó. Você tem que ficar... Batendo embaixo dele, tá? Pra derrubar, né? Os dinos que estão nessas plataformas móveis. Calma. Isso. Não se desespere. Até porque aí não é difícil, tá? Ele é um mini-chefe. E derrubando todos, você consegue... Passar a fase. Pronto, né? É, eu consegui jogar até essa parte no vídeo passado. Bem tranquilo até, cara. O negócio mesmo é essa próxima fase. Pronto. Passamos a fase. Vamos salvar aqui, né? Então, essas fases aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, tá, gente? É, então é isso, tá? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço aí a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.